Esticule onde você quer chegar, a sua visão de futuro, que deve ser muito grandiosa e jamais egoísta. Meus oito passos, por Wagner Aguilar. Segundo passo, quais são meus sonhos? Que felicidade que eu busco? Quais as minhas decisões, aonde eu quero chegar? Qual a minha visão de futuro? Neste passo, eu abordo que muitas empresas te prometem realizar seus sonhos, não é verdade? Mas você não deve transferir a realização dos seus sonhos a uma empresa ou uma instituição. Suas metas e desafios são estipulados por você constantemente e deve ser sua total responsabilidade em fazerem-nos ser atingidos. Seus indicadores devem ser somente seus e não apenas transferir a um pin de reconhecimento, a um prêmio ou uma viagem em ganho. Uma empresa ou um negócio é apenas um trampolim para que você realize a travessia na vida e busque a sua felicidade. Ao contrário, se possa imaginar, a sua relação com um negócio ou uma empresa é suprido através de necessidades do ter e do ser. Quanto mais lucrativo for trabalhar nessa empresa, mais você se dedicará. Quanto mais conhecimento compartilhado obtendo dessa empresa, mais você irá se incorporar na cultura organizacional da mesma. E a empresa terá a mesma relação com você. Quanto mais você atingir as suas performances estipuladas por meritocracia, mais você será edificado e reconhecido. Portanto, a motivação vem de dentro. São motivos pessoais que te movem a agir. A motivação é motivo mais ação. Ninguém é capaz de te motivar a não ser você mesmo. Estímulos vem de fora. Um prêmio, uma meta, um desejo, um líder, um pin, uma empresa, uma estratégia, uma promoção. Um status. Portanto, não delegue sua motivação jamais a quem quer que seja. Não transfira essa responsabilidade, que é somente sua, a um livro, a um palestrante ou a qualquer um desses gurus de redes sociais. Essa tarefa é apenas sua. Para isso, reflita com profundidade sobre o que te motiva. Ou melhor, qual é a sua lista de motivos que te fazem despertar pelas manhãs para conquistá-los durante o dia. Estibule onde você quer chegar a sua visão de futuro, que deve ser muito grandiosa e jamais egoísta. Não acredite que um negócio rentável deve ser tratado como uma renda extra, ou que sua dedicação será apenas de uma hora por dia. Esse discurso não cola mais. Você realmente acredita que dará certo qualquer relacionamento seu ou empresa onde você não invista muito dinheiro, não invista muito tempo, não tem esforço, dedicação, conhecimento, estudos, e mesmo assim você será merecedor de resultados? Você quer fazer algo? Então você tem que se decidir e se comprometer 24 horas por dia, 7 dias por semana, com total foco. Essa deve ser sua visão de futuro.